Mapeando o terreno para o Lean Safety, uma revisão sistemática de literatura. Os autores são eu, Raquel e Edwin Galdamiz. O termo Lean é uma estratégia que fornece uma metodologia para proporcionar mais valor agregado às atividades e aos indivíduos, ao mesmo tempo que elimina o desperdício. Com os benefícios trazidos do Lean, essa metodologia foi implementada por muitas grandes empresas e passou a ser incorporada também em outros temas, como o 6 Sigma, criando o Lean 6 Sigma, e com a segurança ocupacional, criando o Lean Safety. Então, o Lean Safety é um modelo baseado em comprometimento de funcionários e melhoria do processo, usando a ferramenta Lean aplicada à segurança ocupacional. Esse artigo, então, ele visa contribuir para a área de pesquisa do Lean Safety através da investigação de literatura. Temos três questões de pesquisa. 1. Como é a pesquisa atual sobre a integração do Lean com a segurança ocupacional? 2. Quais são as motivações para integrar o Lean com a segurança ocupacional? E 3. Quais são os benefícios e desafios do Lean Safety? A metodologia utilizada nesse artigo é a revisão sistemática de literatura. Então, foi realizada uma abordagem que sintetiza o estado de conhecimento de um determinado assunto, permitindo aos pesquisadores que identifiquem lacunas de pesquisa para pesquisas futuras. Então, a revisão sistemática de literatura segue uma abordagem metódica, transparente, contando com critérios pré-determinados para responder as questões de pesquisa. Aqui, nós dividimos em três etapas. Então, a primeira etapa de entrada, que é o planejamento da revisão, depois processamento, que é em si a realização da revisão, e por última etapa de saída, como os resultados. Então, a pesquisa resultou inicialmente em um total de 89 artigos, utilizando a string Lean Safety no título de artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão e remoção das duplicatas, o número de artigos já caiu para 27. Dos 27 artigos selecionados, foi realizada a busca por título, resume e palavra-chave, para ver se esses trabalhos estavam alinhados com as questões de pesquisa. Então, finalmente, a etapa 2 caiu de 27 artigos para 19, sendo 13 de pleniódicos e 6 artigos de conferência. A seleção final dos artigos foi ordenada. Então, houve ali uma ordenação desses artigos para ver o alinhamento de cada um deles com as questões de pesquisa, que falavam das motivações do Lean Safety, benefícios e desafios da integração dessas duas grandes áreas. Todos os autores, eles trataram sobre os benefícios do Lean Safety, no entanto, poucos artigos discutiram as motivações e apenas alguns sobre os desafios, pois percebemos que é uma área ainda carente de estudos e a pesquisa ainda está em evolução. Então, em relação à pergunta 1, após a realização da revisão, concluímos que atualmente a área ainda é pouco pesquisada e possuem poucos trabalhos, e a maioria dos trabalhos que nós encontramos são revisões de literatura. Então, essa área ainda carece um pouco de estudos de caso e pesquisação. As motivações para integrar o Lean com a segurança ocupacional, elas estão ligadas à melhoria na eficiência, à racionalização de recursos, alcançando melhorias de segurança e prestando mais atenção às necessidades individuais de colaboradores. Então, o Lean Safety é adotado porque ele pode ajudar a empresa a colher benefícios significativos em termos de uma organização livre de acidentes, excelência de desempenho e ganhos financeiros. Então, o elemento de custo foi considerado por alguns autores como a principal motivação. são do Lean Safety. Os benefícios encontrados, então, foram vários, mas promoção de desenvolvimento de novas abordagens de gestão, redução de custo, o engajamento de profissionais da segurança na gestão Lean, promoção de um ambiente de trabalho mais dinâmico, com melhor comunicação, e redução de custo também com saúde ocupacional. Os desafios do Lean Safety que nós encontramos foram principalmente o envolvimento da alta gestão, com formação de grupos multidisciplinares, resistência à mudança, falta de envolvimento de funcionários na melhoria contínua, falta de engajamento, e uma necessidade prévia da empresa de ter uma maturidade no Lean antes de aplicar o Lean Safety. Então, podemos concluir que o artigo teve como objetivo investigar a literatura em relação ao Lean Safety, e percebemos que, por mais que seja uma área de extrema importância, ainda não é amplamente explorada. Esse estudo examinou especificamente benefícios e motivações, e a gente identificou algumas lacunas de pesquisa, como carência de diretorias claras para a implementação bem-sucedida do Lean, e também estudos de caso para avaliar o impacto do Lean. E esse foi o trabalho.